Eu deitado com as costas no chão Talvez por isso não faça um lado sincronizado Já desonrei demais minha coroa Talvez seja por isso que tudo que eu tento dá errado Em um país onde os menores preferem a quadrada Do que a lousa Pode pá, meu mano Eu mostro que agora na rima você é cafona RNH na camiseta Seu rap não tem respeito, é negligente E na sua rima não tem honra Pode pá, agora que os caras se situam até de um dragobol Só que cê é firme na minha frente Eu sou cheilong Acabou Pra você agora, eu falo agora que eu falo agora Você parece até um percebejo Pra você ganhar de mim na batalha Nem se você usasse todos Os três desejos, os três desejos do cheilong Agora eu faço o verso Nem se fosse o cheilong do universo E vou falando agora na informação Cê só conhece o cheilong quando pega os dragão Pega os dragão Eu falo aqui na rima é verdadeira Eu falo aqui, não tem besteira Não tem besteira na rima, eu falo papo reto Acabo e tô esperto E aí, mano, como vai ficar isso aí? Pegou os dragão de na rima Aí, família, vem na vibe, ó Uou! 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 Se é pra falar de peita, mano Vou ter que zoar tu Olha o passo a peita, tá escrito Uhul Eu te olho e depois grito Uhul Porque tá ligado Que nessa fita Parça que você é cuzão Sabe que eu vou ganhar Já veio capeta Uhul É minha comemoração Você até falou de dragão Nessa fita que eu sou potente Respeita a mina vacilando Como essa yura é beleza diferente Então se liga Porque você tá ligado Aqui que eu cheguei Você presta atenção Tchau Porque você tá ligado Que aqui eu sou a lei Tá de barba negra Então demorou Porque parceiro aqui Eu vou te falar Você pode ser barba negra Ou solta aí Pode par que eu que domino esse mar E aí vai pra negra Aê mamira, votação Aê, tu não é greve, bro Votação, porra Votação Aê, te acorda com as imas aqui Quem gostou do Manuchal Faz barulho Uhul Quem achou que o MJ foi melhor Nesse primeiro round Faz barulho Uhul MJ 1 a 0 Tudo que vai e volta Vamos lá, irmão Tudo que volta, vai Uhul Vai lá, vai Vamos por a batalha Uhul 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 Batalha de Guarulhos O rap segue avante Batalha do estudante Batalha do estudante Então, batalha de Guarulhos O rap é de dança Batalha do estudante Batalha do estudante Batalha do estudante Rima boa que eu semeio Pode pá que você vai sumir Ficar de a revista da banca do recreio Tá ligado meu mano Que nessa fita eu faço minha rima É recreio Vocês ouvem Igual nuggets na cantina Uhul Aqui eu tô intercalando Você tá ligado que agora Você já deve tá pensando Não gostou Toma no cu Facilão Faz uma diz É escala de soldado Eu sou soldado São Francisco de Assis Então chega Tá ligado Porque agora isso que eu proponho Eu sou São Francisco de Assis Cargo minha riqueza e vou atrás do meu sonho Uuuuuuuu Cê é o da riqueza pra mim Uuuuuuuu Mata eles Mata eles Mata eles Mata eles Que eu vou falando agora Uma fita que é certeza Eu gasto você na rima Do mesmo jeito que cê gasta num salão Com a sobrancelha Uuuuuuuu Mata eles Mata eles Mata eles Mostrando que na rima você é capaz Eu vou falando agora Que eu te amasso Eu vou falando Improvisando Agora eu falo mais um fato Seu relógio é camuflado Gosta o talento E novamente ele Gosta o talento Tá parado Tá parado O bicho dá uma travada Até empolei na improvisada É tá 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 Deu uma travada Que é tá 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 Minha caneta é uma mão armada Terceiro Terceiro Foi todo mundo não Na humildade fazer votação mano Aí de acordo aqui com o segundo round Quem gostou das rimas do mano MJ Faz barulho aí Beleza Quem gostou das rimas do mano Schau Faz barulho aí família Boaulhooo